Música da balada tá de volta E o DJ tá assim, também tá junto, viu Falei que ia girar E o mundo é um giro Tô ligando, não quer atender Tá online, não quer responder Olha onde se eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Tem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar Não nasci pra agradar você O que se faz aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que lágrimas vão rolar Lembra do que eu falei pra você E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezo Ave Maria Tinha que chante a orelha Por enquanto eu não quero atender Tá online e não quer responder Olha antes de eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Nem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar E não nasci pra agradar você Se faz aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que lágrimas vão rolar Lembra do que eu falei pra você Eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezo E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezo Ave Maria Tinha que chante a orelha Falei que ia girar Esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Sávion O bigode grosso Então pega a fita Falei que ia girar